Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo diário com notícias resumidas e atualizadas. É pra você que segue meus endereços telemáticos. Temos o blog repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com barra paulomaciel da rádio, canal no Youtube, paulomaciel maciel. Temos ainda o Instagram, paulomaciel6 barra. Indicadores da economia brasileira, eu quero passar pra vocês. Salário mínimo nacional, R$ 1.320. Taxa Selic, 13,25% ao ano, divulgada em 2 de agosto de 2023. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 3,16%, divulgada em 12 de julho de 2023. Irmãos e irmãs, vamos a... Edição do Web Jornal do Paulo Maciel, de 25 de agosto de 2023. Olha, a devoção na Igreja Católica neste dia é pelos santos Metódio, Luiz de França, José de Calazans e Patrícia, entre outros canonizados. Está sendo vivenciada a vigésima semana do tempo comum. Olha, dia 25 de agosto de 2023. A fase da Lua é quarto crescente, que começou no dia 24. Estão se passando 237 dias do ano, faltam 128 dias para terminar 2023. Comemora-se o dia do feirante, dia do soldado, 25 de agosto. Deixa eu hidratar as pregas vocais, porque está difícil, hein? É transição de estação, estamos terminando quase o inverno e entrando na primavera. É um problema para o nosso funcionamento biológico, né? Então, dia do feirante, dia do soldado, dia nacional da educação infantil, dia da legalidade. Agora, eu tenho aqui alguns indicadores importantes. No fechamento dos negócios, dia 23 de agosto, na quarta-feira. Centro de Comércio de Café de Vitória, saca de 60 quilos do produto. Vamos lá. O Arábica Bebida Dura, R$ 778,00 no fechamento dos negócios. Arábica Bebida Rio, R$ 717,00. Conilombica Corrida, tipo R$ 7,8,00, R$ 6,20,00. No mercado financeiro em São Paulo, no dia 23, o dólar fechou em baixa de 1,7%, cotado a R$ 4,85,00. E o índice Ibovespa, da Bolsa de Valores, teve alta de 1,7% a 118.134 pontos. Programação da Paróquia Sagrado Coração de Jesus para sexta-feira, 25 de agosto, ao meio-dia. Haverá celebração eucarística, presidida pelo padre David José Langa Lopes, na Catedral. Às 19h, missa com o sacramento do matrimônio, presidida pelo padre José Valdeci Romão, também na Catedral de Colatina. Às 19h30, missa com a peregrinação da imagem de Nossa Senhora da Saúde, presidida pelo padre Hernandes Samuel Fantin, na Comunidade Católica São Francisco de Assis, que corresponde ao bairro Operário. Às 19h30, tem missa, presidida pelo padre David José Langa Lopes, na Comunidade Católica São Pedro, no bairro Pedro Vitale. Funcionamento da Secretaria Paroquial Colatinense. A Secretaria Paroquial funciona na segunda-feira, das 13h às 18h. No edifício João Paulo II, neste dia, você pode obter mais informações. De terça à sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 18h, aos sábados, das 8h às 11h. Os telefones para mais informações são estes, 2102-5010 e 2102-5006. Endereço eletrônico agora da Paróquia Santa Clara do bairro São Vicente, uma paróquia importante da zona urbana. facebook.com.br para a Clara. Telefones da Paróquia Santa Clara, que é dos franciscanos, 999-34-5155 e o fixo 3722-6249. Fica no bairro São Vicente, em Colatina. E no bairro São Judas Tadeu, tem o mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence à Paróquia Santa Clara. Lá, no mosteiro, tem missa diariamente, hein? Segunda, sábado, às 7h da manhã e no domingo, às 8h. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 37210864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, em Colatina. Endereço físico, Rua Orestes Bon Giovanni, nº 10, bairro São Silvano. E temos agora o facebook.com.br. O telefone, o código DDD, de Colatina, é 27. O telefone para você se comunicar é o 99507-2251. Ah, eu quero falar também sobre o Santuário Divino Espírito Santo, em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. É a minha segunda cidade onde eu estou presente mensalmente, né? Visitando minhas famílias. Vamos lá, então. Telefone 99985-3558. É o WhatsApp. O telefone fixo é 3329-1266. Agora eu quero falar de chances de emprego. Você que está desocupado, quer trabalhar, já procurou chances para trabalhar em Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, o Cine de Colatina, divulga em painel ou mural externo as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. São vagas para atividades variadas. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados. Os interessados podem ligar para o telefone 0-27-3721-7102, a fim de se informar melhor. Para acesso online, o interessado do trabalho deve enviar os dados pessoais para o e-mail currículo.colatina.es.gov.br Eis o site para conferir as vagas. Para o atendimento presencial, o endereço físico do Cine Colatinense é a Avenida Getúlio Vagas, número 98, bairro Centro Colatina. Então, vai lá e procure saber mais informações, ok? Agora eu quero falar para você sobre espiritualidade, sobre fé, porque nós temos que nos conectar com Deus. eu sempre gosto de falar sempre sobre isso, né? E se nós não tocarmos nesse assunto, muita gente poderá se perder na próxima vida, na passagem, depois que nós passarmos dessa vida aqui efêmera. Aqui onde estamos, é uma vida efêmera, né? Então, vamos falar, fazer uma reflexão sobre espiritualidade, sobre Jesus. Olha, Jesus condena a justiça falsa praticada pela raça de víboras, sepulcros caiados de seu tempo, fariseus, doutores da lei, que são os fingidos, os hipócritas. Trazendo a reflexão para o Brasil de hoje, podem ser citados, por exemplo, casos de juízes injustos, políticos injustos e pessoas injustas em geral, que, se permanecerem na atitude de pecado, não vão entrar no reino dos céus. Isso é Jesus quem diz. Palavras do nosso Deus Jesus. Agora, o cristão, atenção, o cristão genuíno, que é cristão mesmo, porque tem gente que só tem o nome de cristão. O cristão genuíno, autêntico, ele não deve pedir o mal ou a morte para os malvados. Os que praticam o mal. Pois a vida humana é algo que pertence somente a Deus. Às vezes, inconscientemente, o mau pensamento pode existir, mas o que importa não é o sentimento, pois o coração, em alguns momentos, traz essas coisas. É muita injustiça que a gente vê, e, às vezes, o coração traz. O que vale para Deus não é o sentimento perverso, mas a vontade, o que a razão quer, o que a pessoa quer. O pecado é grave, e se a pessoa deseja o mal para alguém, conscientemente, insistentemente, não muda de ideia. A justiça na Bíblia é sinônimo de retidão, correção, santidade. Jesus só quer a nossa oferta quando nos reconciliamos com alguém. Às vezes, ofendemos os outros, até sem querer, sem maldade. É preciso pedir perdão. Algo simples. É difícil, às vezes, mas é algo simples. Se ofendeu por maldade, é preciso se reconciliar. No Pai Nosso, por exemplo, há uma condicionante. Perdoai-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos aos nossos devedores, aos nossos inimigos. Sem o perdão, não há paz na vida. Até um amigo pode, algum dia, nos contrariar, e é preciso perdoar. Eu já tive amigos que me contrariaram, parentes que me contrariaram, e eu sempre perdoei. Todos nós temos erros. Se quisermos ser perdoados, temos que também perdoar. Sejam os envolvidos amigos, pode ser marido, mulher, pais, filhos, empregado, patrão. Não se deve pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. Só se apaga fogo com água e não com gasolina. Não é covardia, mas é estratégia. Estratégia, ou seja, resolver a situação de forma correta. Se a pessoa tem uma desavença com alguém, deve procurar a reconciliação antes de morrer. Então, vamos rezar, vamos pedir para que Deus abra a cabeça dos malvados, dos malfeitores, para que se convertam. Senão, irão, infelizmente, para a tormenta eterna, Um abraço para você que segue meus endereços na internet. Temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com Endereço geral, Paulo Roberto Maciel Maciel. Morre líder mercenário russo, o líder russo, Yevgeny Viktorovich Prigozin. Prigozin. Esse nome Prigozin pegou mais, né? Ele tinha 62 anos. Esse líder morreu em 23 de agosto num acidente aéreo. Ele liderava o grupo paramilitar Wagner, que se insurgiu contra o governo central da Rússia de Vladimir Putin, recentemente, na guerra travada contra a Ucrânia. Ele se rebelou. Depois houve um acordo. Seu grupo era de mercenários e atua contra os ucranianos. Morre Francisco Dornelis, ex-ministro. O ex-ministro e ex-vice-governador do estado do Rio de Janeiro, Francisco Dornelis, morreu aos 88 anos de idade. Ele foi um político importante, sobressaindo-se por sua atuação no fim do regime militar e no início da volta dos civis ao poder central em Brasília. Quando começaram, né? Até maiores problemas do que antes para os brasileiros. Ele foi também senador fluminense. Dornelis era parente dos ex-presidentes Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, pra quem não sabe, teve um período ditatorial. Ele ficou 15 anos no poder. Como ditador, numa época bem passada do Brasil. Então ele era parente dos ex-presidentes Getúlio Vargas e Tancredo Neves. Tancredo que eu cheguei a entrevistar aqui em Colatina, quando era candidato à presidência. Só que ele não assumiu porque teve uma doença e morreu antes de assumir. Dornelis estava internado num hospital carioca. O óbito se deu em 23 de agosto de 2023. O veterano personagem nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1935 e era afiliado ao Partido Progressistas, o PP. Estrela Solitária empata. Palmeiras goleia. Olha aí! Verdão goleou. Já o Botafogo empatou. Botafogo e Defensa e Justiça empataram em um a um pela Copa Sul-Americana. A contenda teve como palco o estádio Newton Santos no Rio de Janeiro, capital fluminense. Foi a partida de ida das quartas de final da competição. Agora temos aqui o resultado do Palmeiras. O Palmeiras venceu com muito brilho o Deportivo Pereira da Colômbia. no estádio Hernan Ramírez Villegas em território colombiano. Jogo de ida quartas de final foi válido pela Copa Libertadores e o resultado foi uma goleada de 4 a 0. Parabéns! Palmeirances 4 a 0 no Deportivo Pereira. Os jogos tanto do Botafogo quanto do Palmeiras foram em 23 de agosto de 2022. Tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir a tabela daqui a pouco. Minha saudação especial a você que acompanha meus endereços telemáticos. Endereço geral arroba Paulo Roberto Maciel Maciel 7919 Tabela do Campeonato Brasileiro sábado domingo e segunda-feira olha no sábado 26 de agosto às 18h30 tem Flamengo e Internacional às 21h jogam Corinthians e Goiás no domingo 27 de agosto às 16h tem Botafogo e Bahia Grêmio e Cruzeiro e América Mineiro e São Paulo às 18h30 jogarão Palmeiras e Vasco da Gama Atlético Mineiro e Santos e Atlético Paranaense Fluminense tem mais um jogo às 18h30 no domingo Fortaleza e Coritiba na segunda-feira tem um jogo aqui que não é da série A Botafogo de São Paulo e ABC segunda-28 de agosto às 20h é o futebol aqui dos nossos endereços telemáticos Paulo Roberto Maciel Maciel um abraço para você minha saudação você que acompanha meus endereços telemáticos Paulo Roberto Maciel Maciel notas policiais mãe e filha morrem em acidente de trânsito em Colatina olha minhas condolências a família meus pêsames realmente é triste né quando há mortes no trânsito principalmente quando são familiares bem próximos né mãe e filha no dia da data magna de Colatina no noroeste do Espírito Santo um acidente de trânsito deixou duas pessoas mortas a fatalidade se deu no quilômetro 39 da BR-259 no distrito de Baunilha próximo a um posto de combustíveis a ocorrência foi entre dois veículos automotores um a um uma um caminhão e uma caminhonete a mãe de 57 anos e a filha de 38 foram a óbito na tragédia dentro da caminhonete no período vespertino de 22 de agosto de 2023 ações policiais a polícia militar em patrulhamento no bairro Praia do Morro em Guarapari na Grande Vitória Espírito Santo deteve dois indivíduos e apreendeu um caminhão furtado que foi encaminhado para o pátio credenciado do DETRAN numa outra ocorrência foi apreendido na BR-201 um veículo Honda City oriundo de Cachoeiro de Itapemirim rumo ao território Guarapariense após ser tomado em assalto por indivíduos armados foi apreendido também um revólver .38 com quatro munições intactas e duas percutidas além de um indivíduo detido olha teve ocorrência em Aracruz também três indivíduos foram detidos por policiais militares com grande quantidade de entorpecentes no distrito de Barra do Saí em Aracruz no litoral norte Espírito Santense foram encontrados 484 pinos de cocaína olha só 36 pedaços grandes de maconha e 22 pedaços menores aí houve também apreensão de recurso financeiro aparelhos celulares um veículo uma máquina de cartão e houve também uma ação utilizando o cão policial na serra olha com a participação decisiva do cão policial Zorg a PM localizou materiais ilícitos na serra Grande Vitória Espírito Santo no bairro Jardim Atlântico um homem foi detido com 80 pedras de craque e uma balança de precisão em Feu Rosa numa incursão policial houve a apreensão de 103 buchas de maconha 58 pinos de cocaína e 13 pedras de craque no mesmo bairro em outra ocorrência foram encontrados 109 pinos de cocaína 80 buchas de maconha um caderno de anotações do tráfico de entorpecentes e uma quantia em dinheiro uma mulher de 39 anos envolvida no tráfico foi presa no bairro Laranjeiras um homem foi detido com 91 buchas de maconha 114 pedras de craque 3 pinos de cocaína é quem quiser colaborar com o combate ao crime no espírito santo deve ligar para o 190 telefone da pm ou diz que denúncia 181 esses registros que eu falei aqui os registros policiais da polícia militar se deram em 21 e 22 de agosto parabéns a polícia pela sua atuação nós dependemos da segurança pública parabéns policiais pelo seu trabalho minha saudação a você que acompanha meus endereços telemáticos facebook.com barra paulo maciel da rádio endereço geral paulo roberto maciel maciel nota capxaba é uma notícia sobre o espírito santo liberação da ciclovia da terceira ponte para este domingo dia 27 de agosto de 2023 tem uma notícia interessante está agendada a inauguração da ciclovia da vida ou ciclovia detinha som e das obras de ampliação das faixas da terceira ponte na grande vitória a partir das oito horas é a ponte que liga vitória vila velha ou vila velha vitória a programação será em duas partes a primeira às oito e meia com a realização do pedalaço da paz 2023 prosseguindo a tarde a partir das dezesseis horas com o festival luzes pela vida que acontecerá no cais das artes na capital capxaba cerca de quatro mil ciclistas devem atravessar a ponte a partir das oito horas a terceira ponte será totalmente fechada para que os ciclistas de vila velha possam seguir para a praça do papa onde será a concentração às nove e meia os ciclistas iniciam o pedalaço pela paz com previsão de que setecentos participantes utilizem a ciclovia e o restante siga em duas faixas de dentro da terceira ponte evento então capxaba informação para você aqui no meu blog repórterpaulomaciel ponto blogspot.com minha saudação a você que segue meus endereços telemáticos paulo roberto maciel maciel ou instagram paulo roberto maciel seis barra notas gerais olha jurista pavinato indignado com a conjuntura político jurídica do país do Brasil ele é uma pessoa muito esclarecida e ele diz o seguinte o comentarista e jurista Tiago pavinato disse recentemente que passou 20 anos estudando e vê que na atual conjuntura político-jurídica no Brasil tudo aquilo parece que não valeu nada os 20 anos de estudo ele até indagou será que vou virar professor de filosofia é importante é gostoso é bonito saber mas não serve pra nada ele se referia as perseguições midiáticas políticas e jurídicas contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro em relação a presentes que ele ganhou de autoridades árabes ele ganhou o presente não foi para a presidência da república foi pessoal e há essa perseguição maléfica e odiosa de meios de comunicação de agentes públicos de pessoas insensatas pelo amor de Deus tem um o amor divino no coração gente minha saudação a você que me segue pelo blog repórterpaulomaciel.blogspot.com no blog tem muita notícia redigida como eu sou professor repórter eu gosto de escrever lá tem muita notícia redigida notas locais interessantes fios telefônicos descartados você já observou isso? é muito comum encontrar rolos de fios ou cabos telefônicos de operadoras de telemóveis jogados em cantos de ruas em Colatina aqui na região noroeste do Espírito Santo vez por outra após algum tipo de serviço realizado em postes da rede de cabeamento verificam-se peças descartadas são fios eletrônicos as vezes não tem utilidade para nenhum morador é porque as vezes eu passo dá até vontade de pegar para usar para alguma coisa se for para varal é serve para usar como varal aí você que encontrou na rua pode usar como varal esses fios eletrônicos jogados fora pelos operários nordestinos em Colatina verifica-se um bom número de habitantes da região nordeste morando agora em Colatina na região noroeste do estado do Espírito Santo alguns deles se tornam ambulantes negociando produtos diversos como doces meias toalhas redes até depósitos em bairros para onde os artesanatos oriundos dos estados nordestinos são armazenados informação para você amigos e amigas você que acessa meus endereços telemáticos pauloroberto maciel maciel temos o instagram também pauloroberto maciel 6 barra endereço geral arroba pauloroberto maciel maciel 7919 reflexões atualidades para você fique aí porque é importante você ouvir o que vou falar fé ressurreição é glorificação o padre douglas pinheiro disse que jesus cristo ao ressuscitar não volta mais a vida biológica que teve antes de ser crucificado ele volta a vida física com seu corpo porém este corpo já não tem as condições biológicas que nós temos agora antes da morte cristo não necessita mais comer nem dormir nem beber ele até come com os apóstolos mas para mostrar que é um corpo físico do que pela necessidade ou fome ele quer fazer essa demonstração é um corpo absolutamente glorificado ou seja vive do que vive a alma vive da graça é o primeiro a ressuscitar dos mortos jesus é mais do que uma mera revitalização revitalização jesus ressuscitado é mais do que uma mera revitalização revitalização foi o que aconteceu com lázaro por exemplo que jesus ressuscitou depois de quatro dias morto mas lázaro voltou a morrer jesus tem uma ressurreição de fato ele continua vivo mas não volta para esta vida de misérias seu corpo não pode mais adoecer e nem mesmo pode morrer novamente este é o jesus ressuscitado conforme a explicação do padre douglas pinheiro no programa eclésia agora quero passar para vocês dizeres de um cartaz com o título conversando com deus olha eu não sei quem é o autor desses dizeres mas eu vou passar para vocês porque são importantíssimos para nossa reflexão espiritual pedi forças e vigor a deus e ele me mandou dificuldades para me fazer forte pedi sabedoria e deus me deu problemas para resolver pedi prosperidade e deus me deu energia e cérebro para trabalhar pedi coragem e deus me mandou situações perigosas para superar pedi amor e deus me mandou pessoas com problemas para me ajudar pedi favores e deus me deu oportunidades não recebi nada do que queria recebi tudo o que precisava minhas preces foram atendidas agora vamos passar para discernimento o fiel cristão ao receber uma mensagem espiritual extraordinária deve procurar discernir consultando por exemplo um sacerdote de sua confiança a fim de saber qual o espírito que está agindo você recebeu a mensagem vai lá consulta um presbítero de sua confiança não pode ser consultar a qualquer um aí você vai procurar saber qual o espírito que está agindo nessa mensagem se é o espírito de deus se é o espírito carnal que nasce pagão em cada ser humano nosso espírito carnal ou o espírito do demônio então tem que haver discernimento e esse discernimento pode ser dado com um padre sensato apostasia explícita gente nós temos que falar sobre isso aqui apostasia pessoas que vão para o inferno após essa passagem terrena vão porque não é um julgamento meu é de deus há paróquias da igreja católica recebendo cartas de apóstatas que são indivíduos que perderam a fé viraram pagãos ateus que reivindicam o seu desbatismo olha só meu Deus onde que onde que nós chegamos o batismo não pode ser anulado segundo as leis da igreja e o que vai acontecer batismo é um sacramento divino não pode ser anulado a alternativa é redigir um formulário com os seguintes dizeres declaramos que fulano de tal pediu para não constar mais na lista de batizados da igreja essa declaração ou seja a pessoa torna-se uma apóstata aliás já está se expandindo a edificação de templos de satanás inclusive no Brasil com cruzes invertidas de ponta cabeça ou outros símbolos do diabo olha o pagão é o ímpio ele vive do estômago para baixo comida bebida sexo dinheiro dinheiro que fica no bolso do lado do sexo o cristão por seu turno o fiel cristão vive do coração para cima bons sentimentos e a inteligência iluminada pelo Espírito Santo de Deus agora eu faço para vocês aqui uma lamentável constatação eu pesquisei e encontrei essa constatação que achei muito oportuna o feminismo masculinizou as mulheres feminilizou os homens e imbecilizou os dois e tudo isso aconteceu com a introdução do marxismo cultural ou seja a disseminação de ideias comunistas socialistas extremadas na cabeça das pessoas pelas escolas meios de comunicação algumas linhas de interpretação religiosa infelizmente é isso que ocorre no mundo de hoje antevendo a ação de Deus proximamente numa segunda vinda de Jesus agora eu tenho aqui uma reflexão opinião para passar para vocês também neste mesmo aspecto aqui da reflexão opinativa da mensagem positiva vamos lá o parlamentar cristão um parlamentar vamos dizer assim você pode pensar em qualquer um conservador moderado ponderado tradicional sensato lúcido ele foi por exemplo sarcástico irônico e só por isso seus adversários querem puni-lo caçá-lo eliminá-lo é a atitude típica do sistema esquerdofrênico esquerdofrênico é o sistema da esquerda doente não tem jeito uma doença crônica esse sistema marxista comunista que tomou o poder em muitas partes no mundo inclusive em países que tem um nível educacional bom é mesmo a face aqui no caso do Brasil é mesmo a face de um país de toxicômanos alienados situação em que estão transformando a amada terra Brasileis esses caras estão vivendo como grandes e maiorais aqui neste momento nessa conjuntura mas eu lamento muito serão imensamente tristes na eternidade eles não querem Deus e seu desejo será realizado serão banidos da sua presença terão a companhia do camarada demônio para todo sempre é triste dizer isso mas é preciso quem sabe se no último momento como ladrão na cruz eles se convertem comentário você é o que você se predispõe conhecer um youtuber detentor de um podcast famoso numa entrevista disse que não sabia que o homo afetivo pode sair desta condição sexual não entendi essa não é o pensamento só dele não tem várias pessoas que dizem isso eu não sabia que ele pode mudar de opção de condição ora qualquer pessoa pode sair de qualquer condição em que está até o heterossexual pode sair dessa condição até o assexual pode sair se não não seria um animal racional ele agiria só por instintos fazia só a mesma coisa sem pensar sem raciocinar daria vazão aos instintos como fazem os animais irracionais meu Deus como a pedagogia marxista cultural mundana aterista midiática televisiva fez mal ao intelecto de todos nós eu mesmo fui atingido por essa mídia nefasta que graçou no Brasil e em parte do mundo durante muitas décadas até indivíduos aparentemente esclarecidos parecem estar nas trevas que Deus os ilumine se eles assim permitirem né agora eu quero falar de hipocrisia sindical olha os domingos ou feriados é possível ver aqui no meu município Colatina grupos de garis fazendo a limpeza das ruas são 5 6 7 10 garis aos domingos lá com a sua vassourinha um trabalho digno numa época passada certos sindicatos ideólogos da esquerdofrenia do sistema esquerda da esquerda política doente repeliam com veemência o trabalho aos domingos notadamente contra estabelecimentos mercadistas hipocrisia né os garis recebem suas gordas horas extras e não estão nem aí para sindicatos olha tem alguns que até querem atuar nos domingos para receber a mais porém as vagas são limitadas não vejo sindicatos lá dizendo para eles não façam isso hoje é dia da reunião da família que Deus tenha misericórdia dos sepulcros caiados dos hipócritas para você do facebook.com barra paulo maciel da rádio canal no youtube paulo roberto maciel maciel e aí e aí O que é isso?